...de João Rocha, um barbeiro muito conhecido de todos os açorianos, conhecido de todos os portugueses. É ele que corta o cabelo, como já referenciei anteriormente a alguns dos jogadores de futebol do Benfica, do Porto, do Sporting, mas nada como conhecê-lo. O ser barbeiro nunca foi um sonho de criança, foi uma coisa que surgiu por necessidade, numa fase em que estava desempregado e tinha ido a Lisboa e surgiu, às vezes as coisas parecem coincidências ou como dizem Deus, excedências, mas aconteceu isso por acaso. Apareceu essa oportunidade e eu agarrei essa oportunidade, trai o curso e desde aí foi sempre a trabalhar. Sempre que vinha cá, gostava daqui da cidade de Ponta Delgado e achava que faltava cá também este conceito e tinha também alguns clientes, na altura que iam frequentemente daqui de São Miguel, que iam à terceira e já eram meus clientes e também me tiravam o juízo para eu abrir cá alguma coisa. Normalmente eles vão sempre atrás das estrelas, ou seja, daqueles jogadores que vem cá e cortam, que os metem a foto, eles como são, esses jogadores são os ídolos dessas crianças, dessas pessoas, como o Ronaldo é para muita gente, as pessoas olham para aqueles cortes e pedem para fazer igual. Como é que um rapaz da ilha terceira, numa ilha pequenina, é chamado, por exemplo, para ir cortar um jogador do Porto e vários jogadores do Porto, como é que isso acontece? Isso aconteceu porque a gente trabalha aqui, na altura, na terceira, a gente trabalha diariamente para tentar melhor o nosso cliente e com o surgimento das redes sociais, a gente acabava por, no fim, tirar uma foto, fazer algum, começar a trabalhar as redes sociais com os nossos clientes e acabou por chegar lá fora aos jogadores do Porto. Um dos jogadores, na altura, começou a ver as minhas redes sociais, começou a ver os meus cortes, gostou, enviou-me uma mensagem e foi o primeiro jogador que gostei, falou com o jogador do Porto. Não gostava mais de ninguém, de equipa nenhuma, mas foi através das redes sociais, mas principalmente através do nosso trabalho com o nosso cliente, que é o mais importante, a gente foca-se ainda ao nosso cliente, cada cliente nosso é uma estrada. Então, assim que ele se senta na cadeira, a gente tenta dar o melhor a esse cliente. Um dos nossos pontos fortes aqui na Barberia é que somos muito dinâmicos, ou seja, fazemos desde cortes a senhores de 60 a 70 anos, cortes clássicos, a cortes mais radicais, a desenhos no cabelo. Algumas raparistas também vêm cá para fazer desenho no cabelo, então a gente consegue ir buscar um pouco do clássico e do moderno, tentando atender toda a gente que nos procura, a gente consegue dar resposta a isso. Dou formação para uma escola, que é uma escola que existe cá nos Açores, que forma cabeleireiros e cabeleireiras, que demora um curso longo, é um curso para quem vai se iniciar. Por lá dá só uma pequena moral a eles e depois faço isso porque sinto que é o nosso dever, não é? Se a gente aprendermos também devemos ensinar. Tivemos aqui recentemente a nossa academia e aí já são workshops de um dia a dois dias, em que são cabeleireiros, cabeleireiras, barbeiros, barbeiras, que necessitam de uma pequena ancheia, uma pequena reciclagem, acessar algum ponto e vêm cá para ter um dia de formação comigo, ou dois dias, e trazemos outros profissionais de fora. E é muito interessante porque a gente está na nossa academia e nunca tivemos só pessoas de cá, temos sempre pessoas que já vieram da Suíça, da Espanha, de Portugal Continental, da Madeira, das outras ilhas. E isso faz com que, lá está, é uma confirmação do que a gente estamos a fazer, está certo. As pessoas não vieram tão longe para aprender um pouco mais connosco e para partilhar connosco. O nosso objetivo é sempre o mesmo, desde 2014, o nosso objetivo é que o cliente que senta na cadeira saia satisfeito. Este é sempre, a gente depois tem outras coisas aqui na barbeiria, temos outros, a gente também, temos produtos para venda, temos tatuador que vem cá de vez em quando, mas o nosso foco principal é o cliente. Este, quando o cliente senta, acaba tudo, a gente só se foca nisso. E isso vai continuar a ser o nosso objetivo, é que o cliente saia daqui satisfeito. Se os clientes começarem a sair daqui e ainda estarem satisfeitos, então a gente está a fazer mal ao nosso trabalho. Então esse é o foco. Nunca imaginei que estou jogando futebol, nunca imaginei ser barbeiro, as coisas vão acontecendo e acho que assim tem mais piada. As próprias camisolas que temos aqui nas nossas paredes, nunca pedi camisola a nenhum jogador. Eles é que decidem oferecer como forma de agradecimento e a gente, obviamente, tem muito orgulho nisso até aqui, mas nunca tenta forçar nada, a gente deixa que as coisas aconteçam. Fazemos o nosso trabalho bem feito, somos barbeiros, as pessoas dizem, ah, mas és famoso. Não, a gente somos apenas barbeiros, meus colegas são todos barbeiros, a gente tenta gostar do cabelo do homem o melhor possível e é isso que a gente faz. Uma mensagem, olha, eu gostava muito de conhecer toda a gente no Canadá, porque é um país que tem muitos imigrantes portugueses. Então, já disse, é muita gente, a minha próxima, eu também nunca mais trai férias desde que comecei a dizer barbeiro. Eu vou a muitos países, mas sempre em trabalho e nunca fui chamado para Canadá, por isso não fui lá. Mas nem que seja de férias, vou tentar ir ao Canadá neste ano agora que vai entrar. Fica uma das minhas promessas a ir ao Canadá.